Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O vídeo que eu vou ensinar para vocês hoje é um arranjo suspenso com orquídeas Um arranjo vertical para você estar fazendo aí uma decoração na sua parede Você que já não aguenta mais ver a sua orquídea num vazio e gostaria de estar colocando ela num lugar diferenciado Ou tem uma parede aí que você gostaria de estar decorando Eu vou ensinar para vocês um arranjo super bonitinho, bem delicado para vocês estarem colocando aí na sua casa Eu já fiz esse daqui, o que eu utilizei para fazer esse arranjo Normalmente você encontra nessas casas, nesses gardens, aqueles vasos suspensos meia lua Essa daqui é uma base e além dessa base vem um vazinho para encaixar aqui para você pendurar na parede Eu não estou utilizando vazinho, estou usando só a base que eu achei super bacana E estou utilizando ela para pregar essa orquídea e colocar na parede para fazer um jardinzinho vertical aí com algumas orquídeas Então vamos lá? Então ó, a gente vai precisar de uma muda de orquídea Para esse outro arranjo eu vou estar usando essa orquídea aqui Que é a... Que essa daqui é a orquídea Denfall, né? Ela dá uma flor muito linda Ela é uma orquídea pequena Então vai caber certinho nesse nosso arranjo que a gente está fazendo aqui Opa, a outra caiu Deixa eu colocar ela aqui do lado Nós vamos utilizar... Eu estou utilizando um preto, ok? Aquela ali marronzinha Essa daqui eu vou fazer na base preta porque eu só tinha mais uma pretinha agora para mostrar para vocês Então vai na pretinha mesmo Vamos utilizar o musgo asfagno Que já está aqui no saquinho Deixa eu mostrar para vocês Eu já utilizei uma parte dele para a outra Então nós vamos utilizar para essa daqui Um barbante Uma linha para a gente estar prendendo E um pouquinho desse daqui, desse musgo aqui Para a gente só fazer uma decoraçãozinha em cima Então vamos lá? Então gente, ó, nós vamos pegar aqui a orquídea Vamos estar tirando ela do vasinho Com bastante cuidado Ela já está aqui, tá vendo? Está retirando com cuidado Você nem vai desfazer a forma como que ela está Porém, como essa daqui está com as raízes bastante para fora Eu vou estar colocando mais musgo aqui Para a gente fechar ela Quase como se fosse um pokédama Eu vou fazer com ela aqui Então, ó, eu vou abrir aqui um pouquinho com cuidado Para a gente fechar um pouco mais em cima Essas raízes novas, tá vendo? Que estão saindo bastante raízes novas aqui Então eu vou estar fechando ela aqui, ó Você pode dar uma apertadinha, não tem problema Aí você pega mais musgo E vai envelopando ela aqui, ó Como se você estivesse fazendo uma bolinha Né? Aí você vai colocando o musgo Até ela ficar bem fixa As raízes delas ficarem bem fixas Nesse musgo aqui Que é o substrato ideal para ela, né? Ela vai gostar bastante Ele já está molhadinho aqui, tá vendo? Então ela vai se sentir super bem aqui Nesse ambiente que a gente está colocando ela Eu acho que já é o suficiente Vou dar uma apertadinha Aqui, ó Será que ela estava soltinha embaixo? Vou colocar ela aqui Vou dar uma apertadinha Aí o que vocês vão fazer para ela fixar melhor? Ó Apertei bem, tá vendo? Sem muita força também Para não judiar Dessa orquídea Para ficar um pouquinho mais fixa Eu vou pegar esse barbante aqui E eu vou dar uma enroladinha Nela Fazendo Essa Uma bolinha aqui, ó Passa por entre ela Vai enrolando Até você sentir que ela está bem fixa Para quê? Para que esse substrato aqui Que a gente está colocando Que é o musgo Não venha depois ficar se desprendendo dela, né? Depois que vai acontecer As raízes vão continuar crescendo Como aqui, ó Ela é uma orquídea que tem bastante raiz Aérea Então ela vai saindo Não tem problema Porque ela já vai estar bem fixa Nesse substrato aqui Depois se você quiser Futuramente você pode vir E estar colocando um pouquinho mais de musgo Para estar tampando um pouco mais Dessas raízes Mas não tem problema Ficar algumas para fora agora Porque a orquídea ela gosta, né? De ficar com as As raízes aéreas Esse daqui, gente É praticamente um coquedama Que a gente está fazendo, né? Com ela, ó Então Esse cordãozinho aqui Ele não é prejudicial para ela Com o tempo ele vai apodrecer Né? E as raízes que vão fazer o papel De segurar esse musgo Pronto Aí o que nós vamos fazer? Vamos escolher o local Ó Eu acho que essa Assim está mais legal, né? Ela de frente, ó E aí nós vamos colocar agora Só para dar um Um fechamentozinho Ficar um pouco mais decoradinho Se você tiver aí Você coloca Se você não tiver Não precisa colocar Isso aqui ajuda, né? A manter a umidade Da orquídea O cachorrinho veio aqui Para beber água no laguinho Tá calor, né? Os bichinhos gostam Ó Tá vendo? Só Bem pouquinho mesmo Só para dar uma Uma fechadinha aqui Se você quiser Senão não tem necessidade Isso aqui é mais decorativo Lógico que ele ajuda também A manter a umidade, né? Ele tem uma função também Não só de estética Mas também uma função Que a sua orquídea Também vai gostar Mas se você não tiver Não vai prejudicar O seu arranjo E a sua orquídea Ela vai ficar Tão bem quanto Aí a gente vai centralizar Bastante aqui, ó E vamos começar A enrolar ela agora Para ela ficar fixa Nesse painel Eu vou dar Vou dar pausa Um minutinho Que eu vou cortar Bom, então eu já Cortei aqui o fio Só para me auxiliar Porque ele preso No carretel É mais difícil, ó Vocês vão passando Tá vendo, gente? Pelos buraquinhos aqui, ó E vai Vai fechando ele Completamente Eu vou dar um pausa Aqui de novo Eu vou fechar E já volto Prontinho, gente Ficou pronto, ó Então o barbante No início Ele vai aparecer um pouquinho Depois com o tempo Ele vai escurecendo E ele praticamente Vai incorporar A cor aqui Do seu Do seu substrato Que você colocou E desse musgo, né? Então aqui atrás Eu amarrei, ó Tá vendo? Aí você pode cortar A pontinha desse fio aqui Para não ficar aparecendo É só colocar para dentro E tá pronto, gente Eu vou colocar agora Na parede Para vocês verem Aqui vocês vão estar Molhando Com um borrifadorzinho Como aqui está bem quente Por causa do verão ainda, né? Então eu vou estar borrifando Aqui de duas a três vezes Por semana Para ele estar sempre Mantendo essa umidade Para proporcionar Mais rápido O enraizamento dele, né? E fora isso A adubação normal De uma orquídea No momento específico O mesmo cuidado Que você tem no vaso Você vai ter nesse arranjo, né? Lembrando apenas Que no arranjo Como vai ficar Você tem que colocar Num local apropriado, né? Com uma boa iluminação Sem muitos raios solares direto Para não estar queimando As folhas das suas orquídeas E ela vai gostar bastante Você vai ver Que ela vai ficar bem bacana Eu vou colocar agora Um perto do outro Para vocês verem Como fica bem bacana E o resultado final Tá bom? Bom, gente É isso aí, ó Eu não consegui colocar na parede Porque eu estou sem Sem os preguinhos Na parede Um próximo do outro Então eu coloquei aqui No portãozinho da loja Para mostrar para vocês Olha só Essa daqui Que lindinha E essa outra daqui Ó, tá vendo? Fica bem legal, né? E vocês imaginem Na parede de vocês Fica um resultado final Super bacana Bem fácil de fazer E super bacana Para as suas orquídeas E é isso aí, pessoal Se vocês gostaram Se inscrevam Curtam Compartilhem Façam seus comentários Não esqueçam de ativar o sininho Sempre que eu fizer vídeo novo Para vocês estarem recebendo Um super beijo Para vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E ó, já vai lá No botãozinho do like E se inscreva Tá bom? Não esqueça Ajuda o canal a crescer aí Que eu agradeço muitíssimo Um beijo para vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau